99 Problemas 99 Chamadas Perdidas Drama parece uma atriz de cinema Teus soluções você não ama saída 99 Problemas 99 Motivos pra não te querer mais comigo Mas a noite chega E toda vez que ela joga de novo eu insisto Tanto problema pra solucionar Baby não vai virar mais um Mas se você quiser vir me encontrar Pode sentar sem problema nenhum Não quero esse drama, prefiro seu sexo As nossas brigas ficaram sem nexo Você se arrependeu da sua mensagem de texto Mas eu já errei também, baby eu confesso Faço de um jeito que ele nunca fez Se eu for embora você não vai me esquecer Sem medo você pode se jogar de vez Me dá um motivo pra não arrepender Sua bunda marcada eu te deixei Te diz que você quer ser minha baby Cumpri seus desejos eu sei Comigo foi de zero a cem Vem pra cima igual selvagem No seu corpo eu faço um quadro Sabe como eu vivo obcecado? A arte é te ver dançando numa no meu quarto Se apaixonando última vez quando eu te coloquei de quatro É que tem gente aqui do lado, baby Vem tentar jogar mais barro Vim se eu arrancar sua calcinha Com esse olhar de safira Sinto sua respiração Seu suor em mim Seu corpo tremendo Meu maior pra sete Feche Mais de 99 posições pra nós acertar Tanto problema pra solucionar Baby não vai virar mais um Mas se você quiser vir me encontrar Pode sentar Sem problema nenhum Não quero esse drama, prefiro seu sexo As nossas brigas ficaram sem nexo Se arrependeu da sua mensagem de texto Mas eu já errei também, baby, eu confesso 99 problemas 99 chamadas perdidas Drama parece uma trilha de cinema As soluções você não ama a saída 99 problemas 99 motivos pra não te querer mais comigo Mas a noite chega E toda vez que ela joga de novo eu insisto De onça De onça De onça Obrigado.